Não, não tem catucadão, não tem arrego certo Com o Patrick é diferente, teu rebolado é um sucesso As novinhas do baile, preste atenção Estevas a geral, com o Patrick até o chão Estevas a geral, com o Patrick até o chão E aí galera maravilhosa, tudo bem? Mais um Patrick Ferreira Show começando Aqui na TV Web, Patrick Ferreira Show Hoje teremos muitos convidados, fiquem aí Porque já já, muitas coisas boas vão acontecer aqui no nosso programa, tá bom? Beijos e até daqui a pouco